A CIDADE NO BRASIL A RISA BELLA E MAÑANA ME VOY CON ELLA EXPLICO CON ARROGANCIA LOS MALES CONMIGO ACABAN QUISIERA QUE REGRESARAN AQUELLOS DÍAS DE MI INFANCIA ES PARA TENER CONSTANCIA Y LLEVAR SOLO REFLEJO DE MI SUERTA ES QUE ME QUEJO AUNQUE PAREZCA INCREÍBLE QUE LICHOSO ES EL QUE VIVE SIEMPRE AL LADO DE SUS VIEJOS AUNQUE 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 MI VIDA ES INSOPORSABLE NO ME QUEDE OTRO CAMINO YO SOLO CURPO EL DESTINO Y MI SUERTA ES SAN AMENSABLE EN UN TIEMPO FUISTE AMABLE PORQUE SOLO ME OSORGASES ESTA VIDA TRANSFORMASES Y ESTE MUNDO EN UN DESVIO LO ÚNICO QUE ERA MÍO Y PORQUE ME LO QUISASES LO ÚNICO QUE ERA MÍO VIEJO Y PORQUE ME LO QUISASES Y PORQUE ME LO QUISASES MUNDO TICA CÉFLE 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 E me vou amanhã, amanhã é a morena bella. Minha vida triste se acaba, me sois lamentando mal. Já não vejo um carinho igual ao que o meu velho me dava. Que com dulzura me falava, quando me queria mandar. E isso que posso palpar, me alumbrava o pensamento, viejo. E ao recordar os tempos, eu canto por não chorar. E ao recordar os tempos, eu canto por não chorar. Para os pais e seus filhos. Queimados amigos, ao mundo entero, ao meu padre. Tem que fazer um grande esforço para cantar essas coisas, os que não os temos. Cuídelo, cuídelo. O viejito que me criou. Os anos que estive com minha mamãe e aí, meu abuelo se quedou comigo. Me deu tudo na vida. Não me deixou dinheiro. Não me deixou dinheiro, nem finca grande. Porque eu era nieto, se lhe deixou aos filhos. Mas me deixou a riqueza mais grande. Me educou como os homens. Me ensinou a trabalhar. A respeitar os traços. A decência e a humildade. Não há milhões que cubram isso. Eu lhe envio desde aqui um saludo a todos os pais. Mis colegas cantores. Mañana é um domingo. Onde eu vou acessar de acompanhar a Daniel Onda. Na misa da chorrera, umas duas horas. Não é que eu saiba assim. Mas, bueno. Esse traço se havia feito com o homem. Se havia feito quando a coisa melhorou. E não sabíamos, mas... Deus primeiro. E que se lhe dos pais vivos. Que aproveite agora. Para que os traçam, os queram. Até o último dia. Isso... Não há por aí. A la frente da esquina. Isso que dieron a vida. Desde o primeiro dia. Para que nós tenhamos o ser que temos. Criar. Criar o muchacho. Dar o que precisar. Dar o carinho. Luchar para que não se aceste sem cenar. Isso não é fácil. Por isso é que temos que cenar. Em mente que tem que quererlo. Do coração. Trazá-los bem. Trazá-los bem. Acuérdense de uma coisa. Que como você traça a seu padre. Assim o vão trazar os filhos a você. Não se lhe esqueça. Assim mesmo. Porque você é quem está colocando o exemplo. Os quero muito. Feliz dia do Padre. Tchau. 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 Tchau.